Inicia-se nesta quinta-feira, dia 27, o Campeonato Noturno aqui na cidade de Rolando de Moura. E eu vou falar agora com o Benê da Autarquia de Esporte, que vai dar mais detalhes e vai vir muitas novidades por aí, né Benê? Com certeza, Cleiton. Primeiramente, bom dia. Bom dia a todos aí que estão assistindo. Então, vamos começar o Campeonato Noturno. Começa amanhã, né? Amanhã, 19h30, horas. Já tem dois jogos, né? O Campeonato Noturno, que eu sempre falo pra todo mundo, é um Campeonato Charmoso, né? À noite, é um Campeonato de nível, né? E eu queria aproveitar, Cleiton, aqui e convidar toda a população e assistir, acompanhar os jogos. Serão só de quinta-feira, todas as quinta-feiras, né? Antigamente eu fazia de terça e quinta, agora nós, em reunião com as equipes, decidimos fazer só em todas as quintas-feiras à noite. Então, toda quinta-feira tem rodada, o Campeonato vai durar cerca de dois meses, né? Então, convido a todos a assistir, o Campeonato é excelente, são oito equipes participantes, né? É a seleção, a nata do futebol de Rolim de Moura que estará presente. Os jogos serão, quantos jogos na quinta-feira à noite, ô Benê? Serão dois jogos. Por exemplo, nesta quinta-feira, Cleiton, você me permite? Eu já vou passar pra você aqui a tabela. Nesta quinta-feira agora, aí, Botafogo e Tubarão, é o primeiro jogo, né? Botafogo e Tubarão e Juventude e Pingo d'Agua. Agora, são só jogos bons, equipes tradicionais de Rolim de Moura, né? Que estarão participando da competição. Então, todos prestigiem, que com certeza vocês verão bons jogos. Agora, falando aí em campeonato, como é que está o cronograma da autarquia de esporte? Inclusive, você estava falando que tem outros campeonatos que estão vindo por aí. Sim, eu tenho o campeonato veterano, que já estamos lá para lançar. Nesta semana que vem, já estou marcando a reunião com o pessoal, já fazer o sorteio. Eu ia começar nesse sábado agora, Cleiton, mas devido aí o campeonato sub-20, que nós temos o Guaporé jogando aqui em Rolim de Moura e é no sábado, sábado. Sábado da tarde agora tem rodada aqui em Rolim de Moura. Então, eu tive que suspender o veterano. Então, na semana que vem, eu vou fazer a reunião com todos os clubes para nós estarmos aí iniciando o campeonato veterano. E dia 21 de julho começa o grande campeonato, que é o maior de todos, que é a Copa Integração, a sexta Copa Integração. Já fizemos sorteio, já fizemos a tabela. Dia 21 de julho começa em todos os campos da zona urbana e zona rural do município. É uma logística muito grande, são 33 árbitros, tem árbitro assistente ao mesmo tempo, trabalhando, atuando, desde a linha do lado sul, do lado norte. Então, é um grande campeonato. Foram 19 equipes na categoria titular e 19 equipes na categoria aspirante. Então, 38 equipes, 112 jogos, Cleiton. Então, é uma logística grande. São três meses de campeonato, todos os domingos, e movimentando todas as comunidades rurais, comunidades urbanas. Nós vamos nas comunidades rurais, quando tem um jogo, a população toda da linha assistindo os jogos, é muito gratificante você ver, você vê a carência das pessoas, do lazer. Então, eu convido também a todos, 21 de julho, já está tudo pronto, tudo organizado, para nós estarmos dando início. É uma curiosidade, muita gente me pergunta, por que Copa e Integração? Porque, quando eu assumi a Autarquia em 2014, existia, Cleiton, uma grande rivalidade entre a área urbana e a área rural. O pessoal da área rural só queria fazer o campeonato, só o time da área rural, o pessoal da área urbana, só o campeonato da área urbana, não aceitava. Então, quando eu assumi, nós reunimos toda a comunidade esportiva, tanto da área rural, da área urbana, eu falei, gente, vamos parar com isso, vamos fazer um campeonato só, campeonato único, são todos moradores de Rolim de Moura, equipes de Rolim de Moura. Aí surgiu, conseguimos fazer essa união, aí surgiu a Copa e Integração, que é a Copa e Integração, que, na verdade, integrou a área urbana e a área rural. Então, foi um grande campeonato, participa todo mundo, com grandes equipes dentro das duas áreas, e é muito bom. E eu só tenho que agradecer às pessoas, aos dirigentes que nos ajudam, todos os presidentes da associação, eles são um baluarte, Cleiton, o trabalho deles é muito difícil, você vê todo final de semana, com uniforme, material, é ônibus para levar a treta para os jogos, então, a gente tem que devalorizar os nossos dirigentes.